Ela só deu bom dia e eu respondi mozão Eu vou dar na sua cara porque cê é vacilão Essa kinga descarada não tem vez meu coração Vou meter a porrada nela pra ela pegar visão Eita desgrama, vai sobrar pra mim Vou quebrar sua cara, você é no sapatinho Sou sua anta, se afasta daqui Na próxima eu te mato se mexer com meu neguinho Ô sai pra lá, sai pra lá, eu vou te dar um murro Rapariga descarada não tem vez comigo não Ô sai pra lá, sai pra lá, eu vou te dar um murro Rapariga descarada não tem vez comigo não Essa kinga tá pensando que pode mexer com meu macho Eu quebro a cara mesmo Se você gostou dessa paródia já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag da larica Rapariga descarada não tem vez que mexer com meu macho Rapariga descarada não tem vez que mexer com meu macho